Atenção Angola Doze dias de jejum e oração para doze meses de conquistas e bênçãos Cada dia de jejum e oração representará um mês no ano de 2019 Com a força deste jejum, caminharemos os 365 dias em 2019 Jerico, Jerico, já caiu, já caiu Jerico, Jerico, já caiu, já caiu Jerico, Jerico, já caiu, já caiu Grita, grita, Jerico, caiu Jerico, Jerico, já caiu, já caiu Jerico, Jerico, já caiu, já caiu Jerico Jerico, Jerico, já caiu, já caiu Jerico, já caiu, já caiu